A CIDADE NO BRASIL Os clientes devem estar com medo dos rebeldes. Não se fala em outra coisa, a não ser dos revoltosos na frente do tempo. Parece que eles estão furiosos com o governador. Ele quer usar um tal de Corban pra construir aquedutos pra cidade. E o que é isso? É o nome que se dá um voto feito a Deus. Corban. Uma oferta dedicada ao tempo. O uso deles é somente para assuntos sagrados. Mas acho que Caifás usa pra benefício próprio. Eu vejo nessa rebelião a oportunidade da nossa vida. O que pretende? Quem vai perceber suas moedas sendo roubadas com os nervos à flor da pele? Eu não perceberei. Quem sabe conseguimos botar a mão no próprio Corban. Gente, por favor, não vamos exagerar. É um tesouro sagrado. Parece que é meu irmão, Dimas. Eu prometo aqui. Chega de conversa. Temos muito trabalho pela frente. Vamos. Hanen Adonai. Vocês nem imaginam a confusão que estava no templo hoje. Não se fala em outra coisa nas ruas. Eu tenho medo do que os romanos possam fazer. Eu sei como eles são truculentos. Eu presenciei coisas terríveis quando estava fora daqui. É melhor não saírem de casa hoje. O clima não está nada bom. É. Ela ficou o dia todo assim? Uhum. Ai, meu Deus. Quando tudo isso vai acabar? Encontrei Tiago no templo. Ele estava com uma cara muito feia. Por que não se lava e descansa um pouco? Vou esquentar uma água pra você. Uhum. Vamos. Vem. O motivo da revolta é nobre para a paz. Mas tenho medo da retaliação romana. É isso, a ira de Deus, sobre nós. Tem razão. Além do mais, duvido que cheguei ao ponto de der mar em sangue no templo. Espero que esteja certo. A gente... Você vê gente. Eu vejo oportunidade. Vamos. Vamos. tudo... Eu vejo! Tudo... 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 Muito bem. Tudo... 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 Não se preocupe, Nicodemus. Lembra quando protestamos em frente ao palácio. Se renderam em retirar os estandartes. Só espero que dessa vez a ganância não fale mais alto que a prudência. O que você quer? Eu precisava vê-lo. Quando eu descobri que estava aqui, eu não pensei. Eu sinto uma dor enorme, Tiago. Eu não aguento a falta que você me faz. Talvez devesse ter pensado nisso antes de se entregar ao Romano. Mas como você mesma disse, não pensa. Deixe os impulsos tomarem conta. Não mede as consequências de seus atos desprezíveis. Eu fui uma tola. Eu reconheço isso. Eu menti pra você. Eu te enganei. E eu sei que jamais irá me perdoar. Mas eu estou sendo sincera quando eu digo que eu me arrependo. que eu te amo. Eu acho melhor você ir embora. Não. Não. Não? A causa dos rebeldes é justa. Eu vou ficar aqui. Enlouqueceu? Não pode ficar aqui. O templo é de todos. Eu faço o que eu quiser. É perigoso. Deixa de ser teimosa. Daqui eu não saio. Eu já estou e absorption deve ser. Não acabou de ficar aqui. Eu todas as construixas não vos rio. O que a Caifás está demorando tanto, só gostaria de saber como foi a conversa do sumo sacerdote com o governador. É melhor nos apressarmos e sair daqui. Mas por quê? Essa gente está protestando contra Roma. Acha mesmo que vai terminar bem? Só mais um e vamos embora. O que você está fazendo aqui com essa roupa? Fica quieta. Se quer um conselho, é melhor sair daqui agora. O que vocês pretendem fazer? Se não sair daqui, descobrirá em breve. Perdão, Senhor. Vamos embora. A alma ainda dá tempo. O tempo acabou. Não estou gostando nada disso. O sumo sacerdote está demorando demais. Nem mais um pio, entendeu? Agora vem embora. Saiam. Saiam todos daqui. Agora. Saiam. Saiam todos. Saiam todos. Tem-se. E aí? Tem... Tem. 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 A CIDADE NO BRASIL